Olá, crianças, tudo bem? Oi, pequenininhos do Infantil 4. Estamos aqui para mais uma aula em vídeo e vamos iniciar a nossa aulinha com uma oração, tá bom? Vamos todos participar, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos darei hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em implicação, mas me traz do mal. Amém, amém. Que o Pai do céu abençoe a nossa vida, né? A família e que tudo isso passe logo, tá bom? Isso. Nós vamos agora cantar uma musiquinha, né? Vamos cantar uma musiquinha? Vocês, onde vocês estão ali, vamos participar, tá bom? Sentem no lugar que vocês gostem ali, na casa de vocês, para assistir essa aula, tá bom? Vamos iniciar com a musiquinha da Dona Aranha. Vamos lá? Faz assim com a mãozinha, ó. Assim? Assim? Assim. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, 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 nunca está contente. Agora, Tia Carlinha, a Dona Aranha, ela viu uma curvidinha no chão e ela quer descer. Vamos ajudar ela a descer? Vamos ajudar ela a descer. Vamos lá? A Dona Aranha, a Dona Aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a Dona Aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, 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 nunca está contente. Agora, outra música? Não, não. A próxima música agora será a música do índiozinho. Nós vamos usar as nossas mãos, as minhas, os dedinhos, para contar a quantidade de índios, né? Então, vamos lá? Vamos? Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. Rio navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, o pequeno bote dos índiozinhos, quase, quase virou, quase, quase virou. De novo, Tia Mona? Vamos? Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. Rio navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, o pequeno bote dos índiozinhos, quase, quase virou, mas não virou. Rio navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, o pequeno bote dos índiozinhos, quase virou, quase virou, quase virou, quase virou, quase virou, quase virou, quase virou. Estão guardando os brinquedos de vocês? Estão fazendo arte? Estão organizando os brinquedos, né? Tudo que a gente pega, a gente tem que colocar no lugar depois, né? Aqui na nossa sala, vocês ajudaram as professoras. Então, a regrinha é guardar os brinquedos para manter o nosso ambiente organizado. E a outra regrinha aqui, ó, comportar-se nos momentos das refeições, né? No momento que a gente está lanchando, almoçando, a gente não pode ficar correndo, ficar andando. A gente tem que ficar sentado, né? Para comer o nosso alimento, tá bom? Então, essas são as regrinhas. A tia Karine agora vai mostrar outro combinadinho, outra regrinha. Vocês deverão fazer isso tanto na escola quanto na casa de vocês, tá bom? Realizar as lições de casa com carinho. Tanto as de sala quanto as de casa, né? Em casa, vocês devem ir para um ambiente, né? O dia a noite vai levar vocês para um ambiente onde não tenha televisão, não tenha nada que distraie vocês na hora de realizar o dever de casa. Por quê? Porque vocês vão estar mostrando tudo aquilo que vocês aprenderam aqui na escola com a tia Karine e com a tia Monalisa, né? E tem que ter bastante capricho no que vocês vão fazer. Pintar bem bonito, colocar o nomezinho nas atividades, viu? Fazer tudo com muita excelência, porque a tia Karine e a tia Monalisa acreditam em vocês. Vocês conseguem, viu? A próxima regrinha é essa aqui, ó. Então, escovar os dentes após as refeições. A tia Karine já falou para vocês, né? Eu não sei se a tia Monalisa, mas eu acredito que sim. Que quando a gente come, fica um restinho de comida no cantinho dos dentes, né? Então, a gente tem que pegar a escova, tem que escovar os dentes. Por quê? Porque senão vem o bichinho da cara e ele tem muita fome, muita fome. E aí ele vai doendo. E aqui é uma coridinha que ficou, ele vai doendo, 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 doendo. E você vai sentir a dor. E quando a tia Monalisa percebe, ele já fez um buracão no dente. E aí começa a sentir muita dor, muita dor, muita dor. E não é legal, né, tia Monalisa? Não é legal. Não temos que cuidar dos nossos dentinhos. Porque aí a gente tem que ir para onde? Para o dentista. E aí quando chega no dentista, eles têm que usar algumas ferramentas lá que não é legal. Então, todas as vezes que terminar a refeição, corre lá. Escova os dentinhos, viu? E a escova tem que ser trocada, viu? Não pode usar a escova o ano todo. Tem que, quando os dentinhos, né, quando a escova já estiver bem desgastada, tem que falar para a mamãe encontrar uma nova escova para vocês, tá bom? Então, essas foram as regrinhas, né? Os nossos combinados que vocês deverão fazer tanto aqui na escola como em casa. Então, agora nós vamos contar, vocês vão observar hoje o nosso cenário, né? Tudo tão bonito, né? Que é essa daí, tia Monalisa? Essa daqui é a Branca de Melo. Branca de Melo. Esse é o príncipe, não é? E esses aqui são alguns bonecos representando a quantidade de anões, né? Vamos contar, Tia Monalisa? Vamos. Pode começar por esse bem aí. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou pegar daqui, tá? Cinco, seis, e o último, sete. Isso mesmo, a história é Branca de Neve e os sete anões, não é? Isso mesmo. E aproveitando, hoje a nossa aula será de matemática. E o último nós vamos fazer isso mesmo, Tia Monalisa. O número um, o número dois, o número três, o número quatro, o número cinco, o número seis e o número sete, tá bom? Isso mesmo. Nós vamos revisar os números. Agora nós vamos contar a história da Branca de Neve e os sete anões. Branca de Neve morava com o papai e a madrasta. A madrasta, ela não gostava muito da Branca de Neve. Porque a Branca de Neve é uma Branca de Neve, mas ela ainda não é igual. Nós não somos iguais uns aos outros, né, Tia Monalisa? Não, eu não sou igual a você. Você não é igual a nós. Isso. Mas ela queria de tudo ser igual a Branca de Neve, né? Então, ela pediu o quê, Tia Monalisa? Para o caçador fazer o rei vagão. Sumir com a Branca de Neve. E levar a Branca de Neve bem longe. Porque ela não queria mais saber da Branca de Neve. Não. E ali o caçador chegou no ouvido da Branca de Neve. Branca de Neve? Deixa eu te falar. Ah, a Rarul quer que eu suma com você. E o que a Branca de Neve fez? O que ele falou? Vá para a floresta. Vá para a floresta. Se esconda lá. Não é, Tia Monalisa? E não volta mais. Isso mesmo. O que a Branca de Neve fez, Tia Monalisa? Ela foi para a floresta. Ela procurou um lugar para se esconder. E lá na floresta, ela encontrou uma casinha. Era a casinha dos sete anões. E a casinha era bem pequenininha, não era? Muito pequenininha. Tinha a cadeirinha pequenina, a mesa, as caminhas bem pequenininhas. Sete caminhas. E a Branca de Neve, ela estava tão cansada. Porque ela correu na floresta, correu com medo da rainha amada, madrasta. Perceber que ela estava viva, porque ela não queria que a Branca de Neve aparecesse. Mas ela queria que ela sumisse, né? E aí a Branca de Neve, ela viu, correu, 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 correu. Ela não foi. Foi cansada. Ficou muito cansada. E quando ela chegou, encurtou a casinha, né? Abriu a porta, entrou, juntou as caminhas e ó. E foi durrura. Tirou o cochilo. Foi durrura. E aí, o que aconteceu? Os sete anões apareceram na casinha. Eles chegaram em casa e viram a Branca de Neve do... Mindo. Mindo. Isso. E aí eles fizeram um contorno de barulho. Ela acordou. E aí eles assustaram. Só que eles aceitaram o meu dolar com eles. Eles gostavam da companhia dela. Porque ela ajudava eles. Isso. Cuidava deles. E eles se tornaram amigos. Bem, amigos. Um dia eles foram trabalhar. Ninguém apareceu disfarçada de velhinha. A madrasta da Branca de Neve. Isso mesmo. E ela falou. Minha filha, eu trouxe aqui uma maçã pra você. Maçã. Maçã começa com a letrinha M. Isso. E a Branca de Neve fez o que, Tia Marisa? Comeu a maçã. Deu uma mordida na maçã. E olhada. Ela, uf, apagou. Quando os anões chegaram em casa e viram a Branca de Neve no chão. Eles acharam errado. Alguma coisa de errado tinha acontecido. Eles ficaram assustados. Eles queriam ajudar a Branca de Neve. Mas não sabiam o que aconteceu com ela. E aí, eles resolveram colocar a Branca de Neve lá na floresta, no lugar nenhum momento. Só que o encanto precisava que o príncipe beijasse a Branca de Neve pra ela acordar, despertar do sono profundo que ela estava. E aí, o que que, quem apareceu? O príncipe. E o príncipe veio no quê? No cavalo. E chegou quando ele viu a Branca de Neve no cunho, bem bonito, com aquele vestidão de Branca de Neve, bem bonito. Aquele vez, ele deu um beijo, bem bochecha dela. E aí, a Branca de Neve, a Branca de Neve, despertou, né, do sono. Foi. E aí, ele falou, Branca de Neve, você é muito bonita. Vamos casar. E aí, eles se casaram. E a Branca de Neve foi embora com ele. Foi embora. E os alunos continuaram morando na casa deles, né? Na igreja. Na igreja. E essa foi a nossa história.